Música 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 Opa, bom dia Bom dia, bom dia meu povo Bom dia meus amigos e bom dia Minhas amigas inscritos e visitantes No canal, hein Aqui pessoal, vou fazer um vídeo, vai ser um vídeo pequeno Eu acho, né, acho, eu acho Mas vou fazer esse vídeo até a gente Chegar em Cruzilha, tá Compartilhando com vocês Essas paisagens Cruzilha e Santa Maria do Menduri, é Compartilhando com vocês essas paisagens Maravilhosas Aqui do sul de Minas, hein Tá Aqui nós estamos chegando já no trevo de Cruzilha É, vai ser um vídeozinho pequeno, não Vou segurar ele até lá, acho que vai, né Não sei se é uma cidade aqui que é Cruzilha Não lembro Não me lembro, né Aqui tem um radar de 40 por hora No trevo, né Nós vamos contornar esse trevo aqui, ó E vamos pegar a esquerda Sentido Cruzilha Opa, é 40, Zé Carlinho É 40 Não é 50 32 Ligando a seta pra direita E vamos indo aqui, né E, ó Aguarde no acostamento Aguarde passar o carrinho E vamos lá, né Então, pessoal Como a gente Cruzilha é de São Sebastião Eu não posso já estar vendo, né Aí, ó Ó, agora virou contra o sol Pelo menos um pouquinho, hein Mindori, 43 quilômetros Carranca, 72 Ó, agora o sol ficou jozinho, hein Ixi Contra o sol Agora tá a favor do sol Olha pra você que beleza, gente Não, não melhorou aí? Olha Cruzilha Ah Muito bom, né Já já vira de frente de novo, eu acho Mas beleza, hein Estamos aí compartilhando com vocês Essa chegada até Cruzilha, né Aqui no sul de Minas Uma cidadezinha muito boa E agora vai virar bem pra direita aqui Passando uma ponte ali, ó Vamos ver a diferença aí do sol, gente Olha a diferença da filmagem, hein Ó Começa a branquear Começa a branquear O céu daqui é mais branco Aí, pra vocês verem Muito bom, né Aí, coleguinha Vem querendo passar eu aqui Tava quase pareado comigo Enquanto o outro lá Abortou a ultrapassagem Abortar a ultrapassagem É uma coisa bonita Agora Abortar quando tá fazendo legal, né Agora quando tá fazendo na base da Fazendo nas coxas, aí não Fazendo nas coxas ficou bom, hein E nas coxas que é mal feito Você tá doido Aí, ó Ah, isso é pra lá, pombinho Não vem aqui, não Beleza, pessoal? É, tão gravando mais esse vídeo aqui Novamente Eu comentei com vocês, né Nos últimos vídeos aí Vocês tão vendo que o áudio ficou Até mais legal, né E O áudio ficou até mais legal E a gente vai Eu acho que eu acertei a posição do microfone, né Como eu já falei Esse microfone, ele tem três posições É, posições de refino de áudio, né Por exemplo, se eu tiver Ele grava até 20 metros de distância Se eu tiver 10 metros de distância Do celular ou da câmera Do receptor Ele tem o refino lá Pra você apertar mais uma vez Porque aí ele Refina mais os ruídos, né É pra não captar ruídos de fora Então eu, aquele dia que tava com eco Acho que é porque eu tinha deixado ele muito apertado Aí então, como eu tô muito próximo aqui A nenhum metro, né De distância Do receptor Ele dava eco É um tipo retorno, né É É Tipo retorno Agora eu acho que eu acertei aí, tá Acho que eu acertei Mas não Depois eu ia testar no vídeo, né Como eu falei No primeiro vídeo lá Antes de ontem Eu ia testar no vídeo Mas eu achei melhor não testar no vídeo Porque no WhatsApp Eu posso mandar áudio no WhatsApp Com ele também Funciona que é uma beleza Sabe Funciona com app Chancesa app Daquele jeito lá Então eu vou testar É no WhatsApp Porque no WhatsApp Eu tenho um grupo no WhatsApp Que é eu e eu Sabe Eu e eu Ali eu guardo as minhas coisas Que eu acho interessante Ali eu faço meus testes Então eu vou fazer Esse teste No WhatsApp Nesse grupo De eu e eu Tá bom? E aí depois eu comento com vocês O que é que deu Não vou fazer vídeo não Porque pode comprometer Não é isso? Já que nós acertamos A posição aí Então Pode comprometer O vídeo Pelo áudio E eu já tive Muito vídeo Comprometido Vocês lembram aí? Lembro até Meu amigo Marcelo Miranda Marcelo Miranda De São Paulo Muito sincero Várias e várias vezes Ele me falou O áudio tá comprometido O áudio tá ruim Preciso de acertar Né? Mas vai acertar Com paciência vai E a gente foi tentando Ganhamos um microfone Boia Não funcionou Comprei o adaptador Não funcionou Ganhei um microfone Microfone que não funcionou De jeito nenhum, né? Cê tá doido Aí eu Então agora parece Que eu acertei a mão, viu? Parece que eu acertei Aí depois eu vou mostrar Pra vocês Eu vou fazer um vídeo Aqui dentro Vou mostrar pra vocês Esse microfone Qual que é Tá bom? Aí a gente Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem esse microfone Realmente ele funciona Viu, gente? Muito bom Muito bom O que a China não faz, né? A China faz muita coisa boa É, pensei que o videozinho ia ser pequenininho Já tá dando seis minutos, hein? Já está dando seis minutos Ai, 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 ai Quase sete Mas tá bom Graças a Deus Pessoal Mais uma vez Eu gostaria de Comentar com vocês E tem o programa E tem o programa lá Brasil Caminhoneiro TV Record E eles Toda quinta-feira Eles fazem ao meio-dia Uma live No YouTube É... Faz no YouTube Depois passa na Record News No sábado E passa no domingo também Na Record Record News Sei lá o que Vou ver do jeitinho Comendo com vocês, tá? Mas Eles Toda quinta-feira Eles convidam alguém Do ramo de estrada Do ramo de caminhão Pra estar participando Com eles De uma entrevista Numa live De uma hora Do meio-dia A uma hora da tarde Nas doze às treze Tá? E no dia dois Como eu já falei No dia dois de Dia dois de junho Quinta-feira que vem É... Eu vou estar Eu vou estar Nesse Nesse programa Nessa live Tá joia? Então eu gostaria muito De estar convidando vocês Pra que vocês Participassem Eu vou deixar Na descrição Aí como eu já deixei Nos dois últimos vídeos Eu vou deixar Na descrição O like Ah, o like O link Do canal Brasil Caminhoneiro Tá joia? Aí vocês Clicam nesse link Procurem Brasil Caminhoneiro Com o Fernando Riquetti E Raquel Nascimento Tá bom? E na quinta-feira Dia dois Juntamente com o Zé Carlinho Numa entrevista Lá Não sei o que Que eu vou falar Porque eu não sei O que eles vão perguntar Então vai ser espontâneo Vai ser coisa da hora E nós vamos É... Tentar Passar alguma coisa Por lá também Tá joia meu povo? Gostaria muito De contar com a presença De vocês E quem tiver trabalhando Lógico Muita gente Tá trabalhando Algum a fazer Que não pode assistir Ao meio-dia Ao vivo Pode assistir Depois Qualquer horário No YouTube Ou no sábado Na Record News Que eu vou ver O horário E falo com vocês Certinho Tá bom? É isso aí gente Conto com a presença De vocês hein Conto com a presença De vocês Pra gente Eita Tem que reduzir De novo Vamos reduzir A parte Vamos? Oh E lembra Aquele Estão do reduzido Que eu troquei? Oxa vida Viu? Rapaz A engenharia O engenheiro Faz as coisas E qualquer Danificada Que dá Prejudica Eu tava Com um pouquinho De dificuldade Tava começando A dar tranco Na reduzida E o pistão Tava com vazamento De ar Então eu troquei O pistão Aquele dia Gente A reduzida Ficou um doce Ficou um doce Nem houve Nem houve Ela Ela mudar Muito boa mesmo Ficou um docinho Nela Viu? Muito joia Tá tudo certo Ó Eu pensei Que ia dar Vídeo pequeno Vai dar Vídeo grande Falei que eu ia Até a cruzilha Agora eu vou segurar Ah Vou segurar Um pouquinho Aí Tá joia Aí pra tirar Reduzido Tá saindo Mais rápido Vai entrar Reduzido Tá reduzindo Super rápido Tá bom demais Né Então Realmente Deu certinho A troca do pistão Ainda bem É isso Olha Aqui tá meio Dobrado Ficou interessante Deve entrar Eu tava de sol Aqui já tá fechado Ei Ai Esse é o sul De Minas Deve tá chegando Já Ah tá Não é possível Deve tá chegando Na cruzilha Muito bonito Muito bonito E eu aqui Compartilhando Com vocês Né Essas belezas Naturais Do sul De Minas Ah Tá chegando Sim Nós vamos Até na primeira Olha Olha o cara Nego Vai me passar Vou te falar Pra você Vou te falar Pra você Não tem base Não tem base Nem quantia É um redutor De velocidade A frente Ah Estamos chegando Na cruzilha Aí ó A cruzilha Estamos chegando Em cruzilha Gente Cidadezinha Bacana Viu É a segunda Vez que eu venho Aqui Da outra vez Eu não gravei Vídeo Eu cheguei A tarde Na correria Cheguei A tarde Na correria O que que é isso Aí Deve ser Olha Olha Fizeram Um desvio Aqui Pra carreta Fizeram Anel Viore Transrone Transrone É isso aí Moçada Já deu 13 minutos Vamos segurar Chegando Já deu 13 É isso aí Eu gostaria Eu gostaria muito De estar agradecendo Você Viu Gostaria muito De estar agradecendo Você Que Me acompanhou Até aqui Nesse Nesse vídeo Tá São Cristóvão É Gostaria De pedir Pra você Que volte Sempre Tá bom Não se esqueça Nunca De deixar O seu like Tá bom E venha Sempre Nós estamos aí De portas De coração Abertas Pra recebê-los Ó Esse mercado Não abriu ainda Tá vendo É Não abriu Ainda Vamos virar Aqui nessa Levar vocês Comigo Até ali Tá Não cabe Não Desconfiar Aí Tá bom Pessoal Essa é A nossa Cruzilha Tá bom Gostaria de agradecer Muito De você Muito obrigado Tudo de bom De belo Voltem sempre Estaremos aqui Alegre e satisfeito Pra receber vocês Na minha boleia Beleza pessoal Beleza pessoal Então tá bom Tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe A todos E até o próximo vídeo Pessoal Chegando Chegando aqui É aqui que descarrega Essa portinha Para a traseira Lá Até o próximo vídeo Pessoal É aqui que descarrega Tchau 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 Tchau